Eu, eu, com aquela menina, né? Né? Esse né é tipo, né? Fala aí, galera, belezinha? Como é que tá? Tudo em cima, tudo de boa? Olha só, nesse vídeo, vocês vão aprender alguns sonhos que nós, brasileiros, fazemos com a boca toda hora, enquanto a gente tá conversando com as pessoas. Claro que isso vai fazer que você soe mais brasileiro também. Então você vai aprender esses sonhos e incorporar aí no seu vocabulário, no vocabulário de sonhos. Não se esqueça que eu estou publicando nas redes sociais mais conteúdo para que você aprenda coisas que você só aprenderia morando no Brasil muito tempo. Eu sempre falo para vocês, para aprender tudo isso que eu ensino aqui, nesses vídeos, você tem que morar muito tempo no Brasil. E quando você vê um vídeo, nossa, é tipo economizar meses para você aprender somente essas 10 coisas ou 5 coisas que eu explico em um vídeo. Então se você quiser acelerar o processo de aprendizagem, se você quiser chegar no Brasil e que as pessoas pensem que você já estava morando no país há muito tempo, veja o vídeo até o final, porque é claro que eu tenho extra, conteúdo extra para você. Então, sem mais delongas, vamos começar. Muita gente não conhece essa, por isso que eu vou começar com essa. Quando você está passando por uma situação que é, em espanhol, você fala como, ai, que fastidio é essa, ai, que pereça ser essa. Em português, a gente não fala, ai, que preguiça ser essa. A gente pode falar, que saco, ou o som que a gente faz é, aff, 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 que saco fazer isso. Aff, o que é isso que eu estou fazendo aqui? Que coisa tão horrível. Ou também quando a gente vai chamar alguém. Como é que vocês falam quando vão chamar alguém, né? Quando você faz... Eu tenho que falar alguma coisa para chamar a atenção, né? No Brasil é... Se você estiver no Brasil, faça o teste, faça o teste. Está caminhando na rua lá e você fala assim, bem alto assim. Um montão de gente vai olhar. É praticamente como se você estivesse falando, ei, ei, ei. Não é comigo, não conheço ninguém aqui, não deve ser comigo. Ei, não deve ser comigo não, não conheço ninguém. Ei, eu sei. Aí olha, né? É a mesma coisa do... Outra que eu não tenho certeza se é usada em todo o Brasil, mas quando você vai fazer algo muito rápido, eu quero falar para você, né? Tipo, tem que ir lá muito rápido. Faça isso rápido. Tem que ser vapt vupte. Vapt vupte. Vapt vupte. Vapt vupte. Vapt vupte. E essa galera demora muito para entender. Vocês que estão aprendendo português demoram muito para se dar conta que esse som ó, 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 é de olha, olha, olha. Então assim ó, ó, ó aqui ó. Segura esse pão, aponta assim e joga para baixo. Deixa eu cair no chão. Não é preciso. Eu já conheço o resultado. Comigo cai tudo virado para o lado errado daí. Se eu não agarrar bem o pão, o biscoito, a torrada, eu passo fome porque cai no chão e estraga. Aí ó, manteiga virada para o chão. Como eu falei. Ó, ó, ó aqui ó. Se você está numa situação que uma pessoa tem muitas restrições para fazer alguma coisa, tem muita limitação, reclama de tudo. Não, é que isso, é que eu não gosto de tal coisa. Ai, que não sei o quê. Você fala que essa pessoa tem muito nhenhê-nhenhê. É cheio de nhenhê-nhenhê. Cheio de blá, 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 blá. Outra também que a gente fala é cheio de mimimi. Ah, caramba, eu acho que é muito mimimi essas coisas. Muito mimimi. É tipo, muito exagero, muito... É como se as pessoas estivessem chorando de barriga cheia, né? É muito mimimi. Por que você está reclamando disso? Deixa de mimimi, deixa de encher meu saco, deixa de me agoniar. Hoje em dia, por exemplo, na internet, você já não pode fazer piada de muitas coisas. Antes você fazia as piadas e o pessoal ria. Hoje em dia, tudo é um insulto. Então, tudo é levado para o lado pessoal. Ah, mas você falou de tal coisa, não falou de tal coisa. Ah, você está menosprezando não sei quem porque você não mencionou tal coisa. Caramba, deixa de mimimi, cara. Deixa de nhenhê-nhenhê. Outra. Naquele momento que você vê algo que quase, quase aconteceu o acidente. Quase, quase estava... Você... vixe, vixe, vixe. Vixe, é bem desse vixe Maria. Virgem Maria, vixe Maria, vixe Maria, vixe Maria, vixe. Vixe, vixe. É como uma coisa que impressiona, né? Tipo, uau, como vixe. Eu não sabia que ia dar tanta gente aqui. Eu não sabia que ia ter tantas pessoas nesse local. Cada país tem sua forma de rir, né? Quando você está contando uma história, aí você... aí a gente estava lá conversando e todo mundo... O quê? Aí você faz o quê? Aí todo mundo... Como é que você faz o som do riso? Como você faz o som do riso no seu idioma? No Brasil, você vai ver que nós brasileiros, por exemplo, quando a gente está conversando entre amigos e tal, e você quer expressar risos, você fala hua, hua, hua ou fala ca, ca, ca. Não, cara, mas a gente estava lá conversando e contaram uma piada e todo mundo hua, 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 hua. Todo mundo ca, 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 hua, hua. Agora, mas Felipe, eu já vi na internet também que escreve R, S, R, S. Eu já vi que escrevem também umas coisas super loucas, mas a gente não ri dessa forma com sons, ok? A gente ri dessas duas formas, geralmente. Hua, 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 hua ou ca, 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 ca. Literalmente, se eu for rir, como a gente escreve em português, as risadas do brasileiro, que são muitas, imagina só, olha só. Tô vendo aqui o ca, 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 ca. Tô vendo risos e você não vai falar, caramba, contaram uma história e todo mundo risos, risos, risos. Não, é para escrever sim, para falar não. A outra, ha, 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 a gente não fala em português esse ha, ha, ha. Ah, a gente estava conversando lá e todo mundo começou a rir, ha, 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 ha. Não, posso falar que foi uma risadagem, todo mundo rindo lá, foi uma risadagem, todo mundo rindo. Olha só a outra escrita, H-E-U, H-E-U, várias vezes. Ninguém vai rir dessa forma. R-S, 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 não, só para escrever. E a outra, H-U-S, H-A-U-S, ou seja, mistura tudo. H-U-S-A, quatro letras. Ninguém vai rir dessa forma. Então, para ficar na cabeça de vocês, hua, 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 hua ou ca, 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 ca. Não, ha, ha, ha. Aí todo mundo, ha, 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 não muito, ok? Mas, ca, 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 ca ou hua, 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 hua. Eu diria até que o ha, 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 ha é mais usado como para mostrar esse tipo de maldade, né? Eu vou fazer tal coisa. Ha, 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 ha. Aí lembra do vish? Tem também o vige, né? Que é tipo uma derivação aí do vish. Vige, 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 que é isso, menino? Que é isso, vish? E aí cortando ainda mais o vish que a gente viu, é que a gente viu. Ainda cortando ainda mais o vish que a gente viu, você pode falar vish, vish, vish. Que é isso, cara? Vish, vish. E essa, opa, 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 hã? Opa, 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 amigo, tudo bem? Opa, opa, psss, tudo bem? Por que eu coloquei essa? Porque em espanhol fala muito epa. Tipo, epa, 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 como... Cuidado, opa, 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 como vou passando aqui. Sendo que epa, em português, a gente usa mais para epa, 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 não fale isso. Você não tem autoridade para estar falando isso. Ou seja, como epa, epa, epa. Opa seria mais como de opa, de opa, opa, tudo bem? Opa, opa, tô aqui, ó. Ou o opa também de opa, opa. Pode passar, pode passar. Vamos aguardar. Opa, derrubando com o meu tablet aqui, gente. Aquela situação que você vê que não tem jeito, né? Esse som. Nunca ouvi alguém fazendo esse som em outro país que não seja o Brasil. É, peguei o carro emprestado de um amigo e no final das contas, eu estava estacionando o carro e bati, né? Pá, bati. E alguém está comigo e fala, Ih, rapaz, isso aí vai dar problema, viu? Ih. Ou essa outra, que alguém está contando uma história para você e você finalmente encaixou, entendia. Você fala, hum, ok, ok. Pode ser usado também para outras situações. Esse, hum, hum, a gente está tentando decidir o que fazer no fim de semana. Ih, eu estou sem ideias e tal, e alguém começa a falar as ideias, né? Ah, e que tal se a gente fizer tal coisa? Que tal se não sei o que? Hum, é verdade, né? Hum, parece com espanhol, eu acho. Agora, se liga nesse som acompanhado do verbo, vaiar. Quando você está vaiando, está fazendo aquele, uuuh, você está vaiando, ok? O presidente foi vaiado. Os jogadores no campo de futebol foram vaiados. Todo mundo, uuuh. No Brasil, a gente não vai falar, buu, porque buu é tipo, buu. Digamos que eu estou em uma situação que as pessoas estão tirando minha paciência. Eu já estou ficando agoniado, estou impaciente. Eu, ai, 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 outra vez, cara. O que é que está acontecendo? Fala aí. Ai, 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 essas pessoas, não sei não, viu? Então esse ai, 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 ai. Alguém contando uma história para você e você finalmente entendeu? Ah, agora sim eu lembrei. Agora sim eu entendi. Agora sim eu sei do que você está falando. Esse A eu acho que é bem universal, né? Ou aquela que você tem um animal perto de você e você quer espantar o animal. Como você fala em espanhol? Como você fala em inglês? Em outros idiomas? Como você fala o... Você fala o quê? Vai para lá, vai para lá, vai para lá, cachorro. No Brasil, nós falamos xô. Xô, 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 xô. Com x assim, né, para escrever. Xô, 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 xô. Olha só a mágica que você pode fazer com esse xô. Você pode transformar esse xô em deixa eu. Xô vê o que você está fazendo aí? Deixa eu ver o que você está fazendo? Xô vê, xô vê? É uma maneira bem informal de falar deixa eu. Como eu já falei para vocês, já gravei vídeos. Quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. Você sabe se isso é normal? Isso aqui está muito bom. Você está com a mão na mesa. O pessoal fala alguma coisa aí. Isso aí, isso aí eu. Você corta tudo, contrai tudo e fala da maneira mais simples, mas que esse simples significa muito. É o contrário de você ter que falar muito para se referir ao que era isso. Finalizando os sonhos, você vai ter o aham, 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 que é o mais comum também, né? Aham, eu concordo, é, aham, aham. Agora vem um extra para vocês, ok? Se alguém está contando alguma história e você ia no presente, né? Aí ele faz isso todos os dias. Aí você fala, e é, e é, como e é verdade, e é, e é, e é. Não sei se é em todo o Brasil, ok? Confiram aí, e é. Ou se for no passado, você fala, e foi, aconteceu isso mesmo. A gente está nos extras, ok? Já passou dos sonhos, mas eu estou fazendo assim uma derivação de alguns sonhos que muitas vezes vai até junto. O eita, que muita gente não entende. Eita, 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 é como um espanto, ok? É tipo, eita, será que vai dar tempo de a gente acabar tudo isso antes de fulano chegar? Eita, caramba, esqueci de trazer o dinheiro. Tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí? Não, não tenho não. Eita, porra, fudeu! Saúde e do quadro. Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Se fudeu. Naquele momento que você não quer falar um palavrão, mas você quer falar tipo, puta merda, você fala, putz, 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 bicho, putz. Ou até mesmo esse som que muitas pessoas pensam que só se fala no Chile, que é o vício de linguagem, né? Não sei se é que, pô, sim, pô, não é não, pô, não é não, pô. No Brasil, nós usamos também, pô. Cara, eu pensava que você ia com a gente, que ia estar lá com o pessoal, tudo, todo mundo estava esperando lá. Não, pô, eu vou ficar em casa hoje, tenho muita coisa para fazer. Não, pô. Eu vim aqui receber meu dinheiro, tem três meses que você não me paga. Ô, mas Nath, mas Nath, o país está passando com uma dificuldade, pô. Tu vê, o Flamengo que é o Flamengo, está devendo. É por isso que eu não jogo bola. Então, bem comum você escutar esse, pô, continuando, você vai ter o... Nossa, aqui nos extras, ok? Nossa, como de... Uh, você se impressiona com alguma coisa, né? Tipo, nossa, que lugar tão bonito. Oh, minha nossa! Pode ser para bom ou para ruim, ok? Ou para escrever também, e às vezes até para falar, fala NUS, NUS. Digamos que alguém pensava que você estava namorando com tal pessoa. E, caramba, pensava que você estava namorando com ela ou namorando com ele. Eu, eu, com aquela menina, NÊ, NÊ, esse NÊ é tipo NÊ, NÊ. Deus que me livre, Deus me livre, sua perturbada. Eu não quero você, eu não vou namorar com você. Vá procurar Jesus. Lembrando aqui que o NÊ pode ser usado também de outras formas, ok? Mas nesse sentido aqui, esse NÊ, 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 NÊ. Beleza, pessoal. Esses aí foram os sonhos que nós brasileiros fazemos em português e alguns extras para complementar esse vídeo, ok? Eu espero você no próximo vídeo. Já sabe, deixa o comentário, like, ativa aí e o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e estaremos em contato, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.